Um coração tão honesto. Hoje o tema é digno de duplo amor do pai. Agora vamos ouvir Mohini e Didi. Como está o som? Então, Baba é o oceano de amor. E Baba ama todos e cada filha. O tema de Baba hoje é amor duplo. Você recebe amor duplo de Baba porque o amor dele tem poder, tem bênçãos, tem perdão. E por causa do amor de Baba é assim. Hoje eu estava pensando o que vem primeiro. Amor ou sentimentos? Amor lhe tem amor ou sentimentos por Baba? Se você quiser receber amor duplo de Baba, Baba disse, então, compartilhe tudo honestamente comigo. Quando o Brahma Baba estava lá, alguns filhos compartilhavam. Ah, eu tenho muita consciência de corpo hoje, tive este pensamento. O que Baba pensa de mim? Eles não pensam assim. Alguns filhos não compartilham. Porque eles pensam o que Baba vai pensar de mim. Mas há aqueles que compartilham tudo honestamente com Baba. Então, Baba os ama muito. porque fazemos esforços. Acontecem pequenos erros aqui e ali, através de palavras, ações. Falamos algumas coisas, poucas coisas. Mas... Baba sabe que isso pode acontecer mais se não compartilhamos com Baba. Ou pensamos, Baba não devia saber disso. E alguns pensam, Baba, se eu falar isso para Baba, talvez mude sua visão em relação a mim. Mas, Baba, me dá poder, o triste dele nunca muda em relação a ninguém. Como ele é? Todos podemos nos beneficiar através do triste de Baba, da visão de Baba. Então, não fique com medo dessas coisas. Não fique com medo. Por que estou com medo? Quando eu vou ao médico, o médico vai perguntar qual é o seu problema. E você não pode dizer, eu não tenho nenhum problema. Então, ele vai dizer, por que você está aqui? E se você compartilha com o médico seus problemas, da mesma forma, compartilhamos com Baba. O médico quer ouvir do paciente completamente se há um problema. Se há um órgão que parte do seu corpo tem dor, então, se ele ouvir completamente o problema, vai te dar uma solução. E, da mesma forma, compartilhar com Baba. Não pense assim, ah, eu fiz aquilo, isso aconteceu. E, então, você compartilha com Baba e, depois disso, não crie nenhum pensamento. Não discuta essas coisas. Não repita essas coisas. Então, dentro de nós, temos esse poder de tomar cooperação e poder de Baba. de outra forma, ficaríamos criando pensamentos. Eu tenho esse... Essa experiência, ela compartilha pessoalmente. De que Baba faz tudo, está fazendo tudo, mas eu criei alguns pensamentos. Então, Baba me disse, Você confia em mim? Você confia que esta coisa é minha? Então, se você tem essa confiança, essa fé em mim, então, você não deveria criar pensamentos. Se você cria pensamentos, significa que a sua fé está frouxa. Então, como você vai receber poder de Baba? E, depois disso, então, eu tenho prestado muita atenção. Quando eu compartilho algo com Baba, então, sem pensamentos. Não tem mais pensamentos. Então, eu penso, se eu confio em Baba, quantos por cento? Isso é algo muito profundo, um segredo profundo. Então, quando eu compartilho com Baba, eu não tenho mais pensamentos. Não compartilho mais. Havia um tempo na Yaga que haviam tantos obstáculos das pessoas, dos sanskars, dos estágios, de todos. E como era isso para Baba? Esses são os filhos de Shif Baba. Essa é a tarefa de Shif Baba. Então, eu nunca vi a face de Bramababa com alguma preocupação ou com pensamentos inúteis. Nunca vi Bramababa assim. Então, temos que nos tornar os mesmos, assim como ele, para nos tornarmos completos. Então, esse é um método que termina, que acaba com tudo. Então, a cena do drama terminou e não vai voltar mais. Ela já terminou. A cena do drama vai se repetir no próximo Kaupa somente. Então, aquela cena terminou. Mas você não termina com ela dentro de você. Você continua repetindo sobre ela. Então, essa é uma boa prática. Faça isso, compartilhe com Baba e não deveria haver traço de estar com medo. Porque ele é o pai. Ele é o professor. Ele é o Satguru. E então, o que vai acontecer? Baba vai nos dar algum ensinamento que é bom? Então, eu vi isso na minha vida. Qualquer ensinamento que recebemos dos mais velhos nos ajudam ou não. Compartilham conhecimento, mas são ensinamentos de outros ancestrais, dos sênios. Então, ficamos felizes e agradecidos a eles. Jit Man Man Hini compartilhava tantas coisas como ela compartilhava com um amigo. E eu estou compartilhando com vocês assim. Se alguém te correto, te corrige, como você se sentiria? Da mesma forma, a tarde Janki e todas as outras tardes, tinham esses bons votos por nós. Os sentimentos puros que deveríamos nos tornar puros, completos. Somos os instrumentos. E por causa desses sentimentos puros que tinham por nós, que nos ensinavam. Mas, mamãe também nos ensinava com bons votos, com sentimentos. Sentimentos com nenhum outro sentimento, mas com tanto amor. Elas nos ensinavam. Então, nós também devemos ter fé completa em Baba. Temos amor, mas se mantemos bons votos, cooperação por todos. Neste momento, a cooperação é muito necessária. A cooperação de cada um, de cada Brahmin. Então, de uma maneira ou outra, precisam de cooperação através da mente, palavras ou ações. Neste momento, a cooperação é necessária. Então, tenha essa fé determinada. Sim, eu dei isso à Baba. E agora, sem pensamentos inúteis. os pensamentos que eu criar serão de poder, pensamentos poderosos. Pratique isso. Então, receberá amor duplo de Baba. Baba vai dizer, ah, esse filho é muito honesto, limpo, muito claro, tem esse poder de transformação. É isso que eu tenho experimentado com o Baba. Baba costumava nos amar muito. Eles nos chamavam de double light, dupla luz. Nós nos sentávamos com ele. Não fique com medo, não esconda nada. Baba sabe tudo. É como quando compartilhamos com honestidade. É diferente. Baba sabe tudo. Mas não. temos a experiência prática. Didi Manmahini nos dizia, venha e compartilhe. Compartilhe seu registro. É isso que temos, então, que praticar. Om Shanti. o Senhor fica satisfeito com um coração honesto, sentado no trono do coração de Deus. Então, o tema é digno de amor duplo do Pai. Alguns filhos dão suas notícias abatados honestamente. Não têm medo de dizer a verdade, não escondem nada. Filhos, com um coração tão verdadeiro, são dignos de amor duplo do Pai. Uma vez que você disse algo ao Pai, não repita dentro de você de novo e de novo. Não fale sobre isso. Isso aconteceu, aquilo aconteceu, aconteceu, acabou. Preste atenção no futuro e essa situação terminará para sempre. Om Shanti.